Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de skate online. Algumas pessoas aí me pediram para dar dicas de olibonet. Bone quer dizer osso. E quando você acrescenta a letra D ou a terminação é D a uma palavra inglesa, provavelmente essa palavra se transformou num verbo. Vamos entender o que é olibonet. O olibonet nada mais é do que você mandar um olho e inclinar o skate, inclinar o nose do skate. Então você bate o oliezinho e volta. Bastou mandar o olho, empurrar o pé da frente e encolher o de trás. O ideal é que seu pé de trás ficasse assim, dobrado. Eu não consigo ainda mandar esse olibonet com o pé dobrado. O meu pé fica assim. Uma dica é a seguinte, cara. Treine parar de nose stall no meio fio. Por quê? Ao fazer isso, você vai estar trabalhando justamente a questão de imbicar o skate. Aproximou do meio fio, manda o olho. Para de nose. Você pode treinar. Mandar o olho e cair primeiro com as rodas da frente. É uma forma que seu skate está começando a ficar inclinado. Então você vai mandar o oliezinho normal, baixinho e cair com a roda da frente. Eu gosto de deixar meu pé um pouco atrás dos parafusos da frente. Mas cada um descobre o seu jeito. Tentativa e erro, é a experiência. Nada melhor do que a experiência para você saber qual é o jeito mais fácil para você. Então você pode tentar o olibonet com o pé no meio do skate aqui. E aí dá mais tempo de você empurrar. Com o pé no meio do skate, você vai ter um espaço maior para você fazer o skate inclinar. Mas se ficar difícil, coloca o pé um pouco mais para frente. De repente em cima dos parafusos. Eu gosto de deixar o pé um pouquinho atrás dos parafusos. O legal de você treinar isso daqui, cara, o que acontece? Vai ficar fácil depois você conseguir mandar um gole e sair de novo o manual. Eu não consigo ainda, mas vou aproveitar essa dica aqui para eu começar a treinar. Cair na roda da frente para depois eu subir uma calçada de novo o manual. Eu nunca fiz, eu já subi sem dar o olho, mas dando o olho eu nunca consegui. Aí depois que você treinou bastante isso aqui, cair com a roda da frente primeiro, você vai dar esse o olho chutando bem para frente, encolhendo bem a perna de trás. Só que é bem rápido, chutou, você já volta de trás junto com a da frente para você pousar nas quatro rodas só. Tchau! 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 Tchau!